Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui para gravar mais um vídeo no canal. Olha, hoje eu trago a vocês, como vocês já viram no comentário, na descrição, tá? É um bolo de leite ninho low carb. Olha, pouquíssimos ingredientes, não vai açúcar, não vai leite, não vai manteiga, não vai praticamente nada pessoal, nem trigo. Olha, fácil de fazer, só que antes de nós virmos para o vídeo, se você for a primeira vez que está assistindo o nosso vídeo, não se esqueça, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe, ajude esse canal a crescer. Tá joia? Conto muito com vocês. Bora lá para o bolo de preparo? Pessoal, os nossos ingredientes serão 5 ovos, tá? Eu já deixei direto nesse bolo aqui, porque eu vou utilizar a batedeira aqui para bater os ovos, então eu já deixei aqui direto. Duas xícaras de leite em pó desnatado, tá? Leite ninho. Eu estou utilizando essa medida aqui, ó. Ela é o equivalente a uma xícara, mas ela tem 250 ml, tá bom? Só para vocês saberem exatamente. E também eu estou utilizando uma colher de sopa de baunilha para cortar um pouco o cheiro do ovo, tá bom? E esses são os nossos ingredientes. Agora, modo de preparo. Pessoal, vocês podem utilizar liquidificador, batedeira, mixer ou até mesmo fuê. Tanto faz. Eu estou utilizando aqui a nossa batedeira bem improvisada, tá bom? Muito cuidado fazendo assim, para não voar tudo, fazer aquela maderna. Vamos com cuidado. Agora nós vamos acrescentar uma colher de sopa da essência de baunilha, tá bom? Só para cortar o gosto do ovo, mas não é obrigatório. Ó, por causa não errou nenhuma colher completa, tá? Só um pouquinho. E vamos acrescentando aos poucos o nosso leite em pote desnatado, tá bom? Vou virar tudo aqui e vou mexendo devagarzinho. Vamos lá. Por fim, uma colher rasa de fermento em pó, tá bom? Uma colherzinha rasa aqui, ó. Dá uma mexida só para agregar bem o nosso fermento, tá bom? Precisa com muita força não, só para ele interagir bem. O cheirinho está maravilhoso da baunilha. E mais o leite ninho, então, imagina, né? Ó, pessoal, interagiu bem, tá bom? Pessoal, está aqui prontinha a nossa massa, ela já está descansando, tá certo? Um segredinho, deixa uns dois a quatro minutos descansando o fermento para ele poder trabalhar e fazer o papel dele, tá bom? Além disso, nossa forma já está untada com margarina e leite em pote desnatado. Vocês poderiam, podem, desculpa, vocês podem utilizar óleo de coco. Aqui eu tinha, mas acabei passando margarina, tá bom? Aqui o leite desnatado, para poder, é zero glúten aqui no nosso bolo, tá bom? Agora, o nosso forno, já falei que está em 180 graus, aquecido, a 15 minutos aproximadamente. Vou transferir aqui a nossa massa e levar lá para assar o bolo. Vamos lá? Pessoal, como que ficou, ó? Maravilha, né? Está bem clarinho, bonitinho mesmo. Agora, vamos levar ao forno, tá bom? Prontinho, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo de leite em low carb. Agora, eu vou cortar para vocês, tá bom? Vamos ver como é que ficou. Ó. Então, vamos lá. Olha só para isso, olha o barulhinho, fofinho pessoal, e agora vamos provar para ver como é que ficou mesmo, a massa ficou top, top, muito bom, muito bom mesmo, a baunilha tirou todo o gosto do ovo, olha, está excelente pessoal, muito gostoso mesmo, eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho das notificações e nos seguir aí nas redes sociais, tá bom, no Instagram, um abração, fique com Deus, tchau, tchau.